1, 2, 3, ADAB 13, ADAB 13, ADAB 13, ADAB 13, Lula Livre, Lula Livre, Lula Livre, ADAB 13, ADAB 13 E vai ser linda, solta o som, é ADAB 1 E vai ser linda, solta o som, minha voz já está soltando, Gabriel Vai lá, solta o som Vira, solta o som Vira, solta o som Vira, solta o som Vem de nele A gente só é assim